Na aventura de hoje, o arco inimigo do Homem-Aranha, Duende Verde, vai ter feito uma mutação no Hulk. E então, para salvá-lo, o Homem-Aranha vai atrás do antídoto. E logo de quebrada, ele já encontra sua namorada presa em uma jaula do Duende Verde fazendo cocô. Exatamente. Será que o Homem-Aranha vai conseguir derrotar o Duende Verde para salvar os seus amigos? Fica no vídeo até o fim para conferir. Ah, Hulk muito bravo. Duende Verde, vilão de Homem-Aranha, deixar o Hulk três cabeças. Uma só era boa. Agora três, quatro, cinco, não. Hulk nem sabe em qual cabeça botar a mão. Hulk destruiu o Homem-Aranha por não cuidar de Duende Verde. Caramba, o Homem-Aranha está encrencado agora. Nossa Senhora, que lugar maravilhoso. É o Cristo Redentor e eu estou tirando várias fotos. O Hulk gritando? Ah, não. Ei. Hulk muito bravo, Homem-Aranha. Te achei. Hulk, o que você quer? Ai, meu Deus. Não, Hulk, o que houve? Você ser pior herói, deixar o Duende Verde vivo e Duende quebrar três cabeças de Hulk. Para com isso, Hulk. Eu não vou deixar você me bater. Toma aqui, seu grandalhão. Você ficou o menor. O que aconteceu com você? Você ficou chatado e com três cabeças. Ai, eu não vou aguentar a porradaria com ele. É melhor eu fugir daqui. Será que o Homem-Aranha vai conseguir fugir em uma perseguição de carros? Tchau, incrível Hulk. Tchau, seu otário. Ai, meu Deus. Melhor eu fugir daqui. Ai, um obstáculo. Ai, caramba. Não, não, não. Hulk não sabe dirigir. Ah, toma. Droga, droga. Você é muito bom de roda. Não, você não é. Caramba. Sai da minha cola, Hulk. Eu botei um gol muito ruim para o Hulk. Aqui. Corre, corre, aranha. Corre. Volta aqui. Ai, bati. Ai, não, não, não. Consegui fugir. Legal. Vou pegar o Blazer Aqua. Blazer Aqua. Tchau, Hulk. Sai da frente, irmão. Ai, meu pai. Pegaram a minha aranha. Volta. Não, Hulk. Eu não vou deixar você roubar o tesouro que tem aqui. Volta aqui. Não, tesouro. Ai, não. O Hulk tem tira. Ai, o Hulk tem vários canhões. Meu Deus. Quem será que vai vencer essa batalha de perseguição? Ai, chegamos, chegamos. Ah, ah. Quer saber? Ai, droga. Hulk, cai. Hulk, Hulk. Olha só, cara. Eu quero resolver isso numa boa com você, grandalhão. Por favor. Aí, toma, seu otário. Ah, ah. Errou. Toma aqui. Ah. Vai, 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 vai. Homem-Aranha. Vamos fugir. Vamos fugir. Ai, volta aqui, Homem-Aranha. Ai, não. Duke não saber dirigir. Helicóptero. Ai, não. Na água, não. Foi, foi, foi. Invejoso, sai do meu pé. Não, 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 não. Levanta, levanta, levanta. Ah. Ah. Ai, não, 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 não. Ah. E então, Homem-Aranha naufragou no meio do lago. Pra onde será que o Hulk vai levar o Homem-Aranha depois dele desmaiar? Ah. Ah. Hulk pegar o Homem-Aranha e levar para Calabouço. Toma. Ah. Hulk cabeçudo. Hulk transformar. Ah, Hulk ser transformado por duende. Cabeçudo. Cala a boca. Você tem que saber. Ah, Hulk cabeçudo. Eu, duende verde, vou transformar todos os super-heróis da cidade em mutantes. E o próximo vai ser o Homem-Aranha. Ah, 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 aonde eu estou? Ah, ah, que lugar é esse? Ah, 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 que dor nas costas. Eu desmaiei lá no lago e o Hulk de três cabeças deve ter me trago para esse calabouço. Ah, me trago? Não, me trazido. É, o Homem-Aranha está meio burrinho. Ai, que doideira. Ah, o que é aquilo ali na frente? Pera, 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 pera. Eu tenho que investigar para descobrir o que está acontecendo. Ah, não acredito. Parece ser o meu arco inimigo. O duende verde, o Green Goblin. Ah, o que será que ele está fazendo? Agora, Hulk, que você está ficando com essa mãozinha maior, eu preciso ir atrás do antídoto para transformar o Homem-Aranha em mutante também. Pera, 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 pera. Vamos se esconder, vamos se esconder. Beleza, agora eu tenho que seguir o duende verde até a casa dele para recuperar a cura, para poder curar o Hulk e os seus amigos rulcásticos da radiação e do antídoto super maléfico do duende verde. Será que o Homem-Aranha vai conseguir espionar o duende verde o suficiente para conseguir o que ele quer? Então, o Homem-Aranha estava perseguindo o duende até a sua casa e ele descobre uma coisa inusitada. A casa do duende verde fica no mesmo bairro da casa da Mulher-Aranha. Que estranho, né? Ai, caramba, não estou entendendo o que está rolando por aqui. Eu só sei que é estranho demais o duende morar no mesmo bairro da Mulher-Aranha. Aqui, deixa eu subir aqui. Para onde ele foi? Tá, para cá, para cá. Olha, a casa do duende é por ali. Nossa, que investigação super tenebrosa. Tomara que não tenha nada. Aqui, melhor eu estacionar aqui e ir de fininho atrás desse maldito maluco. O duende é muito doido, muito doido mesmo. Aqui, puxa. O que ele está fazendo? Eu estou ouvindo alguns tiros. Caramba. Hã? Cacilda, ele está atirando em alguém. Calma, 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 calma. Deixa eu entrar aqui. Nossa, ele tem algum problema. Toma, toma aqui, vagabundo. Eu odeio o chão vermelho. Eu falei para o pedreiro pintar de roxo ou verde. Toma aqui, chão. Eu odeio esse chão. Que cara problemático. Ótimo, ótimo. Beleza. Estou entrando aqui na casa dele de fininho, para que ele não consiga me perceber. Ainda bem que eu consegui ver a senha que o duende botou aqui. Deixa eu digitar a senha aqui. Ótimo. Aham. Tá, tá. Beleza. Aqui, ótimo. Tá, agora é melhor eu entrar de fininho. Ah, ele está logo ali. Ele está logo ali. Aqui, deixa eu ver. Tá, vamos espionar. Hã? Para onde ele foi? Cadê? Ali. Hã? Ele vai jogar sinuca? O que ele está fazendo na mesa de sinuca? Que coisa estranha. Tá, eu não vou criticar as atitudes do duende. Ai. Aqui, agora eu vou colocar a senha. Cinco, seis, sete, oito. E vou entrar na sala secreta com a minha prisioneira. Cacilda. Tá, vamos, 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 vamos. Vamos, minha aranha. Tá. Aqui, deixa eu colocar a senha que ele falou em voz alta. Ainda bem. Aqui, ok. Ótimo. Ótimo. Beleza, beleza, beleza. Aqui, desbloqueou a porta. Tá. Vamos, minha aranha, vamos. Ele está na minha cola. Ele está na minha cola. Calma. O que ele está fazendo? Nossa, isso é muito perigoso. O homem aranha estava investigando a casa do duende e atrás dele, quando de repente ele se depara com a mulher aranha dentro da prisão do duende. Agora, mulher aranha, você vai ter que cagar nesse lugar nojento. Porque, ai, porque você merece isso. E nunca que o seu namorado, o homem aranha, vai vir te salvar. Nunca. Ai, duende, você é besta. Ele está atrás de você. Exatamente, duende. Toma aqui, seu vagabundo. Ai, eu não vou deixar você cap... Oxi. Nossa, meu suco foi muito potente. Eu consegui tirar o duende verde da face da terra. Mulher aranha, eu te salvei. E agora eu vou pegar aqui, dentro dessa pasta, um antídoto para recuperar o Hulk e salvar ele da mutação. Pronto, meu amor. Vamos agora salvar o meu amigo Hulk. Nós não podemos deixar o duende vencer isso. Hulk, o que você está fazendo aqui? Mulher aranha, o que você está fazendo aqui, casa do duende? Sabia que você era contra o Hulk. Não, 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 eu vim te ajudar. Olha, eu peguei o antídoto, está dentro dessa malheta. Toma aqui, Hulk. Aplique, Hulk. Deixa eu aplicar aqui. Toma! Yes, eu consegui salvar você, Hulk. Salvei o Hulk, salvei a minha namorada. Valeu!